Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, clica aqui embaixo no sininho para receber notificações, assim quando eu postar um vídeo novo o YouTube já manda para você, você não perde nada, beleza? Você que está chegando agora, que é novo inscrito, vai lá na playlist, tem bastante vídeo bacana e muito obrigado aí pelos novos inscritos que estão chegando. É isso aí, palco com a vinheta. Fala galera, hoje vou mostrar um vídeo rapidão para vocês, a abertura de um acoplamento, resinagem do acoplamento e depois rasgo de chaveta na plana, beleza? Acompanhe o vídeo aí, espero que vocês gostem. E aí 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 deixe o like para fortalecer o canal compartilha com os amigos aí até o próximo vídeo valeu